Bom dia galera de YouTube, aqui que fala o Mauro da Abroz, estamos aqui com mais um vídeo Oferecimento do Paivas Motos Tudo para a sua moto, estamos chegando aqui em São Paulo Estamos aqui pela Fernão Dias E o trânsito está com... Hã? Aqui é quem vem de Belo Horizonte, Atibaia, Mariporã Vai entrar em São Paulo Para a direita você vai pegar a Dutra, no sentido São Paulo, centro Para a esquerda aqui nós vamos passar por baixo da Dutra e vai para Aricanduva Então vamos fazer um trampo lá em São Miguel São Miguel Paulista Para cá até que não tem trânsito não Vamos fazer aquele gatinho de cada dia, né? É isso que acontece os acidentes, os caras no celular logo cedo Acho que vou entrar aqui por Guarulhos Já sai ali na Eton Sena Então já sai na Assis Ribeiro ali é melhor É mais rápido É mais rápido Mas esse gatinho aqui que todo mundo faz Nunca façam isso, galera Nunca façam isso É que nós já Já estamos em Guarulhos Certo? Aqui nós já pegamos um pedacinho de Guarulhos E vamos que vamos Já fiz Zona Norte Agora vou fazer Guarulhos O Guarulhos, ó São Miguel Depois vou voltar para fazer o centro É uns Como é que fala? É uns roteiros Cabuloso E aí, tio Meu Deus do céu Aqui nós fazemos uns roteiros Cabuloso Fica aí no meio da rua E aí, ó Empumunda aí Aqui é Guarulhos 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 O da hora de São Paulo é isso Você está em São Paulo Nesse tanto você está em Guarulhos Que é interior Nesse tanto você está em Santo André Que é grudado Já é interior também São Bernardo E o Bom que é isso, né? Aqui acho que não tem radar Nós vamos cair para cá Certo? Atravessou a ponte Para o lado de lá Já é São Paulo Da hora, né? Então São Paulo é É grande pra caramba, mano Eu acho que São Paulo É uma cidade muito enorme É monstra a cidade Só que, mano Falar para você Na mão do motoca, filho A cidade fica pequena demais, bicho Porque você pega as mães Você conhece tudo São Paulo fica pequeno demais Demais Nós estávamos na zona norte Já passamos por Guarulhos E estamos em São Paulo de novo Aqui é Penha, zona leste Certo? Vamos pegar esses ribeiros aqui Estava lá na São Miguel Já é São Paulo Já é São Paulo aqui Já é São Paulo aqui Sai lá no Danfer Hermelino, Danfer Certo? Não sei se eu troco o óleo agora Ou deixo para trocar depois Está na hora de trocar já A RDzinha Eita Mais tarde eu troco o óleo Esses radais Eu não sei se está funcionando Se não está Se é pegadinha do malandro Se não é Não sei Sei dizer que está nublado Esse farol ninguém respeita mesmo Agora eu não sei se eu vou direto Pela São Miguel Ou vou pela Sisibeira E entro lá em cima Vou pela Sisibeira O mesmo que é mais rápido Certo? Deixa eu trocar o óleo já Viu, mano? Passar lá no Motopaivas E trocar o óleo Trocar o óleo Está fazendo um barulho Muito estranho No motor Está vendo? O óleo já afinou Você está de quinta Ela está roncando Ela está roncando Olha O óleo já está fino Não vai fazer entrega No São Miguel Eu vou trocar já Passar aqui do lado Aqui Do motopaivas Nove minutos e pouco Para ali já trocar Aproveitar que está sossegado Se você não é inscrito Se você não é inscrito No canal Que está vendo o vídeo Pela primeira vez Se inscreva Para dar aquela força Não esquece de clicar No sininho Para estar recebendo Vídeos novos Deixa aquele like maroto Na descrição do vídeo Está aí Nossas redes sociais O Paiva Motors Está ali Vamos aproveitar Que está sossegado Vamos trocar o óleo Troca o óleo Com 1.200 Certo Troca o óleo aí Aproveitar aqui Vamos fazer uma entrega Aqui no São Miguel O patrão está bonzinho Hoje o patrão está bonzinho Mas eu não terminei Não Vou ter que voltar Para fazer o centro Ainda Está gravando aí Salve Tô com o óleo aí Tô com o óleo aí O que é isso? Odeia Traz um desencate aí Para mim por favor O mercadeiro não chegou A gente pegava uma lá Não santo Não vai entregar lá No tatuação O que é isso? O bagulho Tão vigiando Aqui Vai lá O teu apéia Hã? O que é isso? O meu apéia É isso? O pessoal tá bom Então fiz aí Que você vai ver O cabacho Tô te avisando Ele está reclamando Pra ter que ouvir O sangue E esse aí Que você irá chorar Tô com isso Tô com isso Falo? Fala Tô com isso 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 A CIDADE NO BRASIL Começou a miséria das pipas aí, olha. Começou as linhas de pipa já, olha. Vou pôr aquela outra antena, eu tô com duas antenas, olha. Eu ganhei lá no salão, olha. Ah, sim. Vai ter uma aqui ou abaixa, né? Nenhuma daquelas abaixa. Olha, aqui não tem não, hein? alto de carreta. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL